Será que dá mesmo para você ganhar dinheiro, fazer uma renda extra lendo livros? Essa é uma realidade bem possível, tá? Tem uma galera já fazendo uma renda extra dessa forma, só lendo livros. Na verdade, na maioria das vezes você não precisa nem ler o livro inteiro, tá, galera? Na maioria das vezes ali as pessoas só leem um resumo ou fazem um resumo do livro e fazem esse comentário do livro aí na internet e já conseguem colocar uma grana no bolso dessa forma. E sabe qual é o melhor disso tudo aí, de ganhar dinheiro lendo livro? É que você consegue fazer aí do conforto da sua casa, você vai conseguir fazer muitas vezes só usando o celular, só vai exigir de você um pouco de dedicação, tá bom? Chegando aqui por agora, prazer, meu nome é Daniele e aqui no canal da família a gente, além de mostrar uma das formas de fazer renda extra que a família tem, que são as máquinas de bolinho, a gente mostra pra você, né? A gente traz pra você várias outras ideias, várias outras possibilidades aí pra que você coloque dinheiro de verdade no bolso. Então, se tu curte esse tema, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque aí, pagando renda extra, você vai sair daquela dívida que tá te tirando sono, você vai conseguir chegar aí no seu objetivo um pouquinho mais rápido, tá bom? Falando em dívida, galera, só um lembrete aqui rapidinho, se você tá mega endividado, tem um passo a passo lá no blog da família mostrando como você pode sair das dívidas, tá? É um passo a passo bem bacana e vai te auxiliar aí que você saia das dívidas de forma definitiva. Bom, antes de começar a mostrar aqui todas as possibilidades pra você fazer renda extra, gente, eu quero deixar aquele lembrete de sempre. Eu não me canso de falar isso pra vocês. Não existe forma de você ganhar dinheiro rápido e fácil, tá? Isso não existe, não caia nessa cilada. As dicas que eu vou mostrar pra vocês aqui, de como vocês podem ganhar dinheiro lendo livro, são dicas simples? São. São dicas fáceis? São. Mas vão exigir de você um pouco de dedicação e esforço, tá? Não tem moleza, não. Uma das formas de você ganhar dinheiro lendo livro é você ler esse livro pra galera e jogar esse áudio lá no YouTube. Além de ler o livro, né, produzir um audiobook no YouTube, você pode também resumir esse livro. Por exemplo, esse canal aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele criou um canal e nesse canal ele faz resumo dos livros. Nesse livro, nesse vídeo aqui em específico, ele tá falando do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Além dele ganhar dinheiro com AdSense, recebendo aí por AdSense, né, esse é um vídeo que já teve mais de um milhão de visualizações, tá? Então, ele ganha aqui com AdSense, além disso, ele ganha aqui, ó, com o link de afiliado da Amazon. Olha aqui, quem clica ali já cai aqui e todo mundo que compra o livro pelo link dele, ele já recebe uma comissão. Então, vocês podem fazer isso. Se cadastrem lá na Amazon, tá? É muito fácil de se cadastrar. Joga aí no Google Amazon Afiliado. Você vai cair nessa página aqui e vai fazer o seu cadastro como afiliado. Mas, gente, não adianta só fazer o cadastro. Você tem que divulgar o seu link. Faz igual ele fez. Faz um resumozinho. Existe site pra você fazer essas ilustrações que ele faz aqui de graça, tá? 0800 e também você pode fazer através de slides, tá? E juntando os slides, juntando fotos e vocês conseguem fazer um canal. E se for comprar, a pessoa já vem aqui, ó, livro completo aqui e já compra o livro e ele já recebe a comissão. Então, essa é uma das formas de você ganhar dinheiro aí lendo o livro, né, tá? Lendo o livro e jogando no canal do YouTube. Você também pode fazer, você pode ver que nesse canal aqui ele nem aparece, tá? É um canal que ele nem aparece e ele tá ganhando dinheiro até mesmo sem aparecer. Você pode fazer aparecendo. Você pode também jogar esse link de afiliado nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você pode jogar no seu blog também, tá? E assim você consegue ganhar, né, ter o retorno financeiro. Bom, galera, outra forma de você ganhar dinheiro é narrando. Isso mesmo, narrando livros. Através desse site aqui, chamado o BX, você consegue fazer esse tipo de serviço, tá? Você vai narrar os livros que a galera coloca lá. Tem duas opções, ó. Você vai ser um narrador, vai clicar ali no saiba mais. Vai clicar como ganhar dinheiro. Você vai ver aqui como funciona. É bem simples, tá, esse processo. Você vai preencher o seu perfil. E você vai ali buscar por ofertas, tá? Buscar uma galera que tá buscando narradores, né? Olha só como funciona. O autor vai criar uma oferta. Você tem duas opções. Ou dividir os ganhos, tá? Ali você divide meio a meio. Eu sugiro que você não siga essa opção. Que você vá pra opção de pagamento fixo, tá? Porque aí você vai receber ali o valor que a pessoa, que o autor do livro está propondo a você, tá? Então sempre escolha pagamento fixo. Então depois de você finalizar o seu cadastro, você vai clicar aqui em pagar pela produção, tá? Nunca em dividir o valor, tá? Sempre pagar pela produção. Aí você vai selecionar aqui o livro. Você vai ver aqui a proposta, né? As pessoas colocam a proposta. Esse aqui tá pagando 500 reais. Esse é o valor da oferta pra ele. Tem aqui a sinopse do livro, tá? Você pode clicar aqui e você vai verificar aqui outras informações. Normalmente a pessoa pede pra que você grave um áudio, tá? Mande um áudio pra ele. Fale uma frase pra ele observar como é a sua discrição. Qual é o seu tipo de voz, tá? Isso tudo na hora que você for fazer o cadastro, você vai selecionar, tá? Porque cada livro vai pedir um tipo de voz diferente, tá? Uma voz infantil ou uma voz feminina ou uma voz com sotaque. Você vai marcar lá qual é a sua opção de voz. Tem esse outro aqui, ó, que ele tá pagando mil reais pra quem gravar o áudio pra ele. Bastante palavras e, ó, mais de oito horas. Por isso que eu falo pra vocês, tá? É simples, é fácil, mas vai te exigir ali dedicação e esforço, ó. A voz que ele pede é a voz masculina. E ele pede pra você gravar um áudio e enviar um áudio pra eles, pra eles observarem como é a sua voz, tá? Fora isso, tem várias outras propostas, tá? Essa outra aqui proposta, ó, o resumo do monge, o executivo, ele tá pagando cem reais. E você consegue ter maiores informações clicando. E você observa aqui, ó, que ele pede também voz masculina. E você vai enviar um áudio também com essas informações, né? Lendo essa frase aqui e vai encaminhar pra ele. Então, como vocês viram, não tem, assim, muito mistério. Quanto maior for, né, a quantidade de palavras, quanto maior for a quantidade de páginas, você vai levar mais tempo e, consequentemente, esse valor aí vai ser maior. Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que com essas dicas vocês consigam colocar dinheiro de verdade aí, de forma efetiva, no bolso. E qualquer coisa, comenta lá com a família. Vai lá no Instagram, manda um direct, comenta lá com a família. Se essa dica aí foi útil ou não a vocês, tá? Tchau!